E hoje nós vamos jogar a Monk Eu vi que ele postou em duas partidas E não comecei a gravar E agora eu não vou sem postar, você quer ver? Quer ver? Eu vou nesse daqui, né? Tô bravo, tô bravo, tô bravo Bora com dois, bora Vamos nesse, não, certo E a gente enrave o caramba Gente, tô sendo detetive Quando eu chegar a escala, o que é o importante? Gente, o que é isso? O que é isso, bai? Olha o nome do cara Eu não vou falar não O Tano, gente, o Tano Ele vai estralar o dedo, gente Ele vai estralar o dedo Só por causa disso, comentem Quem é o seu super-herói favorito? O meu é um todo Eu fico em dúvida entre dois Eu posso dizer que eu tenho ainda dúvidas Esse é o... Pra mim é os pais é meio ano de ferro Eu tenho dúvida entre os dois Se eu fosse três partidas seguidas Também ia ser sorte, né, galera? Fui eu É o papel, gente Eu acho Então vamos ajustando com o papel Tem o Tano também aqui E vamos fazer o nosso cartãozinho Olha, alguém vai ficar Sua sala aqui, velho Corre pra lá Corre pra lá Caraca Não, 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 não É o Nussade Ih, todo mundo viu Todo mundo viu É o Nussade 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 Todo mundo viu Uou Toma Lá Já vira É freddo Isso Isso lá Isso Isso amarelo Isso 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 Tchau Isso amarelo Mentira Mentira Era um que não tava com o nós Preto Porque é ele Na sala Velho Todo mundo viu Esse cara é muito burro, velho Tava ali A câmera Pega de lá Até o Monte Everest, velho Que eles não viram morrendo, velho Ah, não Tudo Brava É isso É preto, velho Entenda, tá Vocês se desistem Não, velho O azul não, gente Eu vou embora Não dá, não Não era O verdadeiro Importante O idiota É ele É o preto São os idiotas Solta Velho Você foi postoso Eu sou inevitável Estrala os dedos Tânios Gosto Tânios 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 Estrala os dedos Porque eu sou branco E eu sou Tânios Não, ele disse Eu sou inevitável Ah, não Eu achei que ele tinha dito Você deveria ter mirado na cabeça Aí, estrala os dedos Eu acho que duas Esse daqui doeu muito Eu fiz total errado O Miguel Impostor, impostor 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 Mega flash É o mega flash Eu sou impostor Não dá Não tem como você me matar Mata Porque xixi Não é culpa Ele vai me acusar, velho Eu vou ficar muito bravo, velho Quem? 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 E lá vamos nós Preto, azul Mais alguém Certeza Tá Tá Não Não É O azul Azul Ele também é impostor Não é o azul Não é o azul Não é o azul Ele Tava Comigo 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 Ele tava Comigo Velho Vou deixar Minhas peças Com Eu me Vinguei Então vamos Lançar Virar Canfio Oito anos Morreu Ômega Fletch Ômega Fletch Ele também é impostor O negão tá aqui escaneando Ele nem sabe Mas ele só Pera aí É que seis Vencemos 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 Três Três Potos Sem Serão A Petida Ninguém Suspeita Agora mais uma partida Agora pra finalizar Poxa Em rebe Na verdade Eu já vou finalizando o vídeo Por aqui Escreve no canal Deixe o seu like Se você gostou do vídeo Que eu traga mais vídeos Desse jogo E comenta Como eu falei É o meu super herói favorito O meu Eu não sei se é o Homem de ferro Ou o Homem de ferro E o Homem de ferro E o Homem de ferro